E ao vivo de Angra dos Reis, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes no Fórum Nacional de Defesa Civil. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Nos três dias do evento do Fórum Nacional de Defesa Civil, vão ser discutidos, entre outros temas, como melhorar os sistemas de alerta de desastres e também o monitoramento das áreas de risco. Sobre o assunto, eu converso com o organizador do evento, o diretor do Departamento de Minimização de Desastres. Exatamente o que é preciso para melhorar a prevenção de desastres no Brasil? Pessoas interessadas, investimento, trabalho duro, abnegação, que é o que essas pessoas que vêm, hoje já é a nona edição desse evento anual, que reúne pessoas de quase o país inteiro, voltado exatamente para vir aqui discutir leis, discutir investimentos, discutir tecnologias, compartilhar boas práticas. Então, na verdade, são essas pessoas que estão aqui hoje, que representam os municípios, que fazem a defesa civil na ponta, que fazem, que lidam, que estão dentro das comunidades, que lidam com os problemas lá onde o desastre acontece, dentro do próprio município. Então, o nosso trabalho com a Defesa Civil Nacional, com a parceria dos Estados, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, é facilitar o trabalho dessas pessoas. Hoje, é um grande foco do governo da Presidenta Dilma, é a questão de proteção civil, está sendo feito um grande investimento, hoje o foco da edição desse ano é a preparação, é o sistema de alerta, é a informação chegar antes, a gente trabalha para que a informação chegue o mais cedo possível para essas pessoas estarem saindo das áreas de risco, saindo de suas casas no momento de um alerta. Então, um grande investimento está sendo feito, em dois grandes centros, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica em Cachoeira Paulista, que trabalha com toda uma gestão de conhecimento para emitir esses alertas, um grande investimento em tecnologia até 2015, e o nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, que fica vinculado ao Ministério de Integração Nacional, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que trabalha com essa informação e trabalha com essas pessoas que estão aqui, passando essa informação, difundindo essa tecnologia, fazendo com que isso se espalhe em todo o sistema nacional. Que tipo de sugestões, novas e inovações mesmo podem sair desse evento? Hoje a gente vem discutir dois temas principais, esse Sistema Nacional de Monitoramento, fazer com que essas pessoas se insiram nesse tema, saibam como participar, saibam se integrar a isso, e o segundo é a Lei 12.608, recém publicada pela Presidenta, que trata de toda essa reformulação do Sistema Nacional, agora além de Defesa Civil, Sistema de Proteção e Defesa Civil, voltado muito mais para uma temática de redução de risco, voltado para uma temática de investimento em mapeamento de área de risco, em conhecimento, em preparação para que as pessoas estejam cada vez mais protegidas e mais preparadas para enfrentar as situações. Muito obrigada pela entrevista, lembrando que as discussões do Fórum Nacional de Defesa Civil vão até quarta-feira.